Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal, desde já obrigado por estarem aí desse lado, continuarem a assistir aos meus vídeos, hoje vou vos trazer aqui uma coisinha um bocadinho diferente, Amazon, não tenho comprado muita coisa na Amazon, mas desta vez comprei, vamos abrir, isto é uma coisa aqui para o meu computador antigo, eu decidi tentar melhorá-lo, o computador já tem algum tempo e custa-me tentar desfazermos dele, vamos tentar melhorá-lo com um disco novo SSD e decidi comprar umas coisinhas na Amazon, comprei preços e apanhei uma promoção boa na Amazon, vocês vão ver aí os preços aí no ecrã, e vamos começar já a abrir aqui a embalagem, geralmente é assim, estas embalagens da Amazon, portanto isto eu fiz ontem, a encomenda chegou hoje, serviço Prime, o correio curiosamente não me tocou a campainha, meteu na caixa de correio, cabia, meteu na caixa de correio, aqui está, vamos começar por esta, por esta, é um disco SSD, 512 GB, Solid State Drive, é a marca, SS, aqui diz, eu tenho um SP, SP, ah não, não, desculpem, a marca é Silicon Power, agora, Solid State Drive, claro, SSD, portanto, 512 GB, portanto, vamos ver se isto aqui vai melhorar a velocidade aqui do meu computador, quando acede ao disco, curiosamente, isto vem da China, está tudo aqui em chinês, aqui por trás, tem umas palavras de senhora, que é o standard, diz 2.5 polegadas, SATA 3, Solid State Drive, ACE A55, e diz aqui que é da Silicon Power, portanto, parece que temos aqui uma coisinha jeitosa, vamos ver, se isto funciona bem, e, junto com isso, decidi comprar, esta coisinha que dá jeito, da Wave Link, também estava a um bom preço, acho que eu que estava a um bom preço, não tenho andado a ver muitos preços isto, mas eu precisava, por causa dos portos serem gratuitos, colocar ali mais 10€, 10, 12€, e isto vai me dar jeito de certeza, porque isto é uma caixa para discos de 2.5, portanto, aquele lixo que está no computador, aqui no portátil ao lado, vai sair, vou meter este, e depois vou metê-lo aqui, porque dá sempre para copiar fecheiros e dados, correirinho à caixa, transparente, dá para ver, eu tenho vários discos, e dá para ver que disco é que está lá, se eu meter uma etiqueta no disco, dá para ver, eu não sei como é que isto abre, nas imagens dizia que abria, parecia muito fácil a abertura, exatamente, aqui, está aqui no manual, portanto, temos aqui uma maneira de abrir, que, se eu conseguir, a terceira parte, um dos lados, portanto, isto é assim, sem empurrar, remove the cover as following, ok, mas onde é que está a parte de facilidade, ah, já está, era deste lado, portanto, é do lado das letras, ok, ali não tem indicação, mas é, empurra-se, isto se abre assim, a caixinha, assim é mais fácil, temos aqui o nosso disco, e depois voltamos a fechar, e isto tem de entrar mesmo na pontinha, exato, ok, nada mais simples, faz o curtozinho, está, cabinho USB, USB, vamos lá a ver, deve ser 3.0 já, não sei se diz aqui, eu acho que vi lá que era 3.0, sim, USB 3.0 SATA, 3.0 SATA, portanto, isto é só encaixar aqui, e depois do outro lado encaixa no computador na ficha USB, pronto, correirinho, temos aqui a caixinha, e temos o disco, vamos abrir, vamos abrir só para mostrar, isto é, isto vê-se a qualidade do material pelas embalagens também, costumo dizer, quando vem bem embalado, há de ser bom, e parece-me um disco correirinho, com os preços que subi aí, e aqui, aqui tem um certo brilho, não sei se vocês conseguem ver, aqui esta parte, onde tem o logotipo da marca, tem um certo brilho, tem o número de série, tem o tamanho do disco, e tem aqui o símbolo que é, ser o selo da comunidade europeia, CE, correirinho, espero que ele caiba ali dentro sem problemas, este tipo sim, é 2.5, esta é standard, aqui tem a garantia, ali por trás, os views settings, ok, vamos ver se eu consigo pôr isto a funcionar, pronto malta, é isto, disco SSD, caixinha para disco SATA 2.5 também, também dão, os SSDs também cabem ali, estou agora a fazer um backup aqui na minha máquina, dos fecheiros, quando acabar, vou instalar o sistema operativo, e já agora, já criei uma pen, esta é uma pen de boot, portanto já tenho aqui o Windows 10, prontinho para carregar para a máquina, se vocês quiserem, saber como é que se instala, ou como é que se cria a pen de instalação, com o Windows 10, metam isso nos comentários, eu faço aqui uma simulação, da criação da pen, com os passos, todos direitinhos, portanto já sabem, vou instalar o sistema operativo, também vou fazer um vídeo aqui, a simular, a simular não, a instalar o sistema operativo, vou tentar fazer o mais, o mais real possível, já com a pen de boot, não tem nada que saber, tem que ter cuidado com as licenças, sempre ter as licenças do sistema operativo, à mão, para depois registar, isso agora não é caro, a gente consegue aí umas licenças baratas, e quem tem já computador, já deve ter a licença, portanto, eu até vou aqui ver, no sítio da licença, vou copiar aquela aqui, aquele códigozinho grande, que deve estar por aqui, e assim é mais fácil depois de ativar quando instalar o sistema operativo. E ficamos por aqui, disco, SSD, caixinha para discos 2.5, SSD ou não SSD, que eu tenho aí, o que vai sair daqui é um desses mais lentos, e foi isto, hoje foi isto que eu vos trouxe aqui, um bocadinho diferente, um bocadinho mais da minha área, por isso já sabem, se gostarem deste tipo de conteúdo, comentários, likes, e continuem aí a dizer o que é que querem, que a gente vai trazendo para aqui. Portanto, agora estamos na hora da despedida, como eu costumo dizer sempre, tchau e adeus!